Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje, terça-feira, dia 9 de janeiro, Ibovespa está leve queda hoje, 0,61, né? Como é que está agora aqui? 0,72% de queda. O Ibovespa, tranquilo, né? Já vem numa tendência de alta grande. O interessante é que ele está fazendo zigue-zagues ascendentes e isto mostra a volatilidade do mercado. Por falar em volatilidade de mercado, ontem eu comentava com vocês aqui sobre a possibilidade que a partir de agora nós temos utilizando o ProfitShark para fazer as nossas operações de swing trade de forma automática e comentava com vocês que hoje eu iria mostrar um sistema exatamente falando de volatilidade. É, exatamente. Eu já trouxe esse sistema aqui há algum tempo atrás. Já está disponível para quem quer fazer day trade no dólar, né? Melhor hoje. Ele tem respondido no dólar com índice de acerto acima de 80% no day trade. Mas eu adaptei ele para swing trade. Há algum tempo trouxemos aqui o indicador para mostrar para vocês como ele funciona nas ações do setor financeiro. E hoje eu quero mostrar para vocês, além do funcionamento dele, toda a lógica de operação dele, o estudo que nós realizamos no setor elétrico. E foi assustador o resultado. Nós vamos analisar juntos aqui, tá bom? Então vamos lá. Quero mostrar para você hoje duas coisas então. Então, o VDT Quant, que é esse sistema que trabalha a volatilidade dos ativos e também a possibilidade de você automatizar o próprio VDT Quant para swing trade. É, agora chegou a possibilidade. Então vamos lá. Vamos lá que nós temos bastante coisa para ver juntos aqui. Vamos nessa. Muito bem. Seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. É um prazer ter a sua companhia aqui. Se você está chegando hoje no nosso canal, começando a conhecer o nosso conteúdo através desse vídeo, eu já peço que você pare um pouquinho, assista até o fim. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e marcar a opção todos. Que aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado e vem participar conosco, tá bom? E você que já é o nosso veterano aqui, claro, o meu muito obrigado sempre. É uma honra muito grande, uma responsabilidade cada vez maior fazer esse trabalho com vocês. Bom, vamos lá, galera. Nós estamos vivendo o índice Bovespa e seus ativos, a maior parte dos ativos, numa tendência de alta que vem desde o mês de novembro, fimzinho de outubro, começo de novembro, os papéis estão subindo, descendo, mas todos eles fazendo o zigue-zague ascendente. E quando ele faz esse movimento, em alguma hora vai entrar a tal da volatilidade, ou seja, o zigue-zague dos ativos. E é justamente nesse momento que nós estruturamos aqui um sistema com base em outro que já existe, é verdade, mas nós fizemos alguns ajustes e demos uma turbinada nele aqui e encontramos um ajuste fininho para que ele possa performar muito bem nas ações no swing trade, tá? Eu estou falando do VDT Quant, que trata as entradas e saídas de uma maneira um pouco diferente, até um pouco contra-intuitiva em relação às operações de tendência. Vamos mostrar para vocês no gráfico aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos lá. Estamos com o gráfico na tela e eu quero mostrar para vocês o operacional dele e a lógica do operacional para que todo mundo entenda como ele funciona. Vamos lá para a tela para ficar mais fácil. Para nós identificarmos uma tendência, então é preciso que este ativo esteja pelo menos numa tendência para que nós possamos saber se nós vamos fazer operações de compra ou operações de venda. Para identificar a tendência, você tem diversas ferramentas. Pode usar médias móveis, pode usar, sei lá, high-low, pode usar banda de Bollinger, você pode usar uma série de instrumentos ou indicadores para que ele possa te ajudar. No nosso caso aqui, nós utilizamos o canal de Keltner com um ajuste nas frequências dele, tá? E nós vamos identificar as bandas da Keltner. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui. As bandas da Keltner estão ajustadas e o que é que nós vamos entender? Quando os preços estão trabalhando abaixo destas duas linhas, nós vamos procurar por operações de venda. Quando os preços trabalham acima destas duas linhas, nós vamos procurar operações de compra. Isto está muito claro e tem que ficar muito claro. Porque é agora que vem a tal que as pessoas fazem confusão e acaba sendo contra-intuitivo para muita gente. Vamos lá. Eu fiz um estudo em todos os ativos do setor elétrico, daqueles ativos que compõem o IEX, né? Empresas do setor elétrico. E a maioria delas, aliás, todas elas deram resultado positivo. Mas algumas delas deram resultados acima de 80%, outras acima de 90%. Estou falando de swing trade. Então, vamos entender como é que funciona isso para que você possa posicionar as suas ordens. E tem uma coisa, pessoal. É preciso ter paciência e esperar o momento certo. Hoje de manhã, eu estava conversando com um cliente aqui que está estudando também esse sistema. E ele fala, poxa, eu entrei na operação, mas está dando loss. É assim mesmo, pessoal. Nós vamos explicar para vocês como é que funciona. Vamos lá. Na tela, então, se eu estou entendendo que o ativo está trabalhando abaixo das duas linhas, eu vou procurar operações de venda. E como é que funciona, então, para eu colocar uma venda? Esse indicador, observação aqui, ele trabalha nas duas pontas, tá? Comprando para depois revender e vendendo para depois recomprar. Então, para swing trade, é necessário que você, ao vender um ativo, tenha lá o seu lastro, né? Tenha garantia, certo, pessoal? Porque vai aparecer um dinheiro na sua conta lá, só que esse dinheiro não é seu. Então, você vende uma coisa que você não tem para depois recomprar e ficar só com a diferença. Então, cuidado. Para quem está começando agora, é um pouco diferente aí. Vale a pena vocês terem um pouco de cuidado, certo? Mas vamos lá. Quero explicar para vocês, então, como é que funciona a lógica da operação. Se nós estamos olhando o preço abaixo das linhas amarelas aqui, eu vou procurar por vendas. E o que eu vou fazer, então? Olha só. Nós tivemos aqui o encerramento de uma operação. Por quê? Porque aqui ela iniciou uma operação. Como é que ela vai vender, pessoal? Isso aqui foi em dezembro de 2022. Aqui já é janeiro de 2023, quando nós começamos os estudos. O que ele faz, então? Ao fechar um candle abaixo das linhas de Keltner, das linhas amarelas, ele vai posicionar uma venda na maior das duas últimas máximas. Nesse caso aqui, então, entre esta e esta, a maior das duas últimas máximas estava neste ponto aqui. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar uma ordem de venda nesse ponto. Só que ele vai pegar nesse dia? Não. Você tem que esperar o dia seguinte para essa ordem ser acionada. Então, imagina que tem uma linha contínua aqui. Então, o que aconteceu no dia seguinte? Abriu o pregão, o preço subiu, pega a nossa ordem de venda e agora que ele faz a venda, o que ele procura fazer? Ele vai fazer a recompra deste ativo na menor das duas últimas mínimas. Então, se ele comprou na maior das duas últimas máximas, ele vai revender na menor das duas últimas mínimas. Qual é a menor das duas últimas mínimas? Aqui, ó. Só que ele pode ser também que ele vai fazer a operação no outro dia. Então, ele saiu aqui, certo? E tudo isso você consegue fazer de forma automática. Vamos lá. Depois, encerrou a operação? Fechou abaixo da linha? Fechou. O que ele vai fazer? No dia seguinte, ele coloca uma ordem de venda na maior das duas últimas máximas. Vai pegar? Não. Não vai pegar. Desarmou o sistema. Está vendo que tem uma regra de cor aqui? Por quê? Porque ele desarmou. O que ele vai fazer agora? Vai tentar de novo. Na maior das duas últimas. Não pegou. Vai tentar de novo. Maior das duas últimas. Não pegou. Está vendo? Vai tentar de novo. Na maior das duas últimas. Não pegou. Ele vai sempre reposicionando a ordem na maior das duas últimas máximas. Operação de venda. Por quê? Porque eu estou trabalhando abaixo das linhas. Tá? Mas, olha lá. Neste outro dia, pegou a operação. Ele vem posicionando a ordem aqui. Está vendo? Pegou a operação. O que ele vai fazer, então? Vendeu aqui. Ele vai querer vender agora. Vendeu. Vai querer recomprar na menor das duas últimas mínimas. Ele vai colocar uma ordem de venda. De compra, aliás. Neste fundo. Tá? Vai acontecer a recompra? Não. O que ele faz? Ele joga no dia seguinte para lá. Vai pegar? Não. Joga no dia seguinte para lá. Menor das duas últimas. Pegou? Não. Opa. Aqui pulou. Pera aí. Nós estamos aqui, né? Eu quero fazer o passo a passo para que vocês entendam como é que funciona esse operacional, pessoal. Porque tem muita gente que se confunde, tá? Bastante mesmo. Então, ele vai posicionando na menor das duas últimas. Nesse caso, desta e desta. Pegou? Não. Olha lá. Pegou a operação. Vendeu aqui. Recomprou aqui. Então, teoricamente, ele teria vendido aqui e recomprou aqui. Nesse caso, ele saiu com prejuízo, tá? Porque ele vende na maior das duas últimas máximas e recompra na menor das mínimas. Ele sinalizou aqui. Se executou essa ordem aqui e recomprou aqui embaixo, saiu com gain. Mas acredito que não. Tá? Olha lá. Depois, o preço vai passar para cima da banda. Opa. Para cima da banda, eu vou procurar compra. Voltou para dentro das bandas. Nada a se fazer. Vai desligar. Olha lá. Ficou dentro da banda, não faz nada. Fechamento, tá, pessoal? Ele vai procurar um fechamento. Fechou acima. O que ele faz, então? A partir de agora, ele procura compras. E aí, ele começa a olhar. Olha lá. Desmarcou. Por quê? Porque não pegou, né? Aqui, ó. Fechou dentro da banda, desarme. Certo? Olha lá. Não pegou as vendas aqui em cima. Tá vendo? Olha lá. Agora pegou. Quando fechou um candle abaixo das bandas, esse aqui fechou adentro. Então, não pegou nada. Esse aqui foi, ó. Então, ele colocou uma ordem de venda aqui em cima. No dia seguinte a este candle, a ordem está posicionada. Vendeu. Quando ele vendeu, o que ele vai fazer? Ele vai procurar recomprar agora na menor das duas últimas linhas. E vamos ver o que vai acontecer? Não pegou. Dia seguinte, olha lá. Ele reposiciona. Né? E vai fazer a recompra. Nesse caso, saiu bem, quase ruimzinho ainda. Tá? Olha lá. Agora, fechando acima das bandas, ele vai colocar uma ordem de compra na menor das duas últimas mínimas. Ele colocou aqui. Quando fechou aqui. No dia seguinte subiu, ele coloca na menor das duas últimas. É esta e essa. Neste dia, ele vai colocar neste candle aqui, ó. Fechou o dia. Então, tem que esperar fechar. Colocou a ordem. Olha lá. Pegou a ordem. No mesmo dia, no dia seguinte, aliás, né? Ele vai fechar recomprando ou vendendo lá em cima, na maior das duas últimas massas. Tá? E assim ele vai. Trabalha reposicionando as ordens de forma manual ou automática. Pessoal, parece contra-intuitivo, mas ele é bastante assertivo o sistema, tá? E agora, você consegue fazer isso de forma automática. Isso que é muito legal. Certo? Porque você consegue programar isso. Aliás, nós já temos um indicador pronto para isso, que vai fazer isso de forma automática. E eu quero mostrar para vocês, no módulo de automação, exatamente o que ele está fazendo lá. Eu já deixei pronta ali uma ordem. Olha lá. Nesse caso, não é o setor elétrico, é o BPAC 11, mas está ali, está posicionado. Ele já sinalizou, está vendo? Já está sinalizado que fechou acima das linhas. Aqui não estão aparecendo as linhas, mas ela está sinalizada. E ele colocou uma ordem na menor das duas últimas minas. Desta, por enquanto desta. Entendeu? Então, a ordem está lá. Se o preço voltar aqui, ele vai pegar uma ordem de compra. E a hora que ele pegar essa ordem de compra, automaticamente ele vai jogar uma ordem de venda na maior das duas últimas máximas, que amanhã pode ser que seja essa daqui, né? Caso ele venha buscar. Caso esse preço não seja atingido hoje, dia 9 de janeiro, o que vai acontecer? No dia seguinte, dependendo de como for a menor das duas últimas mínimas, ou ele vai manter essa ordem de compra aqui, ou no outro dia, né? Nós temos que esperar o pregão de amanhã. Esse aqui é o pregão de hoje, dia 9, né? Esse aqui é dia 9. Temos que esperar o dia 10, para depois ele analisar. Bom, se o preço vier mais para baixo aqui, se fechar mais ou menos nessa região, essa ordem que aqui está, passa para a menor das duas últimas mínimas. Ele vai recomprar, vai colocar a ordem aqui. Então, ele vai posicionando automaticamente. E a hora que ele entra na operação, comprada, neste caso, ele vai procurar fazer as vendas na maior das duas últimas máximas. Então, ele compra pela menor das mínimas e vende pela maior das máximas, tá? Isso está claro, pessoal? Eu vou deixar para vocês aqui toda uma regra, né? De como é que funciona o indicador, como é que ele posiciona a entrada. Tem tudo isso aqui em PDF, já está pronto. Eu vou deixar para vocês, para quem quiser pegar, né? Então, não é obrigatório pegar, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu já consigo pegar o arquivo. Olha lá. Tem toda uma história ali de como é que ele funciona. Deixa eu pegar ele aqui para a gente. Se ele puder mostrar. Está lá. Está aqui. Então, o sistema de volatilidade, como ele funciona. Então, mostra para a gente o que é, como que é a entrada na compra. Então, ele pega na menor das duas últimas mínimas. Quando ele faz a entrada, ele vai buscar a venda, a saída da operação, na maior das outras últimas máximas, tá? Vale a pena reforçar o seguinte. Via de regra, esse sistema não tem stop loss. Ele tem regras objetivas para a entrada na operação e regras objetivas para a saída da operação. Ele não tem stop loss. Por quê? Porque ele vai reposicionando as ordens de saída. E é muitas vezes aí que acontece de ele vir, por exemplo, que nem ele entra numa tendência. Você faz a venda, por exemplo, e você não consegue recomprar. Porque o preço vai caindo, 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 né? E você não volta para pegar máximas. Tá? Então, tem que ter cuidado ali. Mas, você consegue programar isso no Profit agora com uma ordem ouro, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá bom? Então, está ali a regra. Eu vou deixar esse material disponível para vocês. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Pode ficar tranquilo, porque vocês vão ter essa oportunidade de ler o material. Quem quiser ler, quem quiser acompanhar, fiquem tranquilos. Muito bem. Eu quero compartilhar com todos vocês aqui os estudos que nós fizemos, né? Principalmente nas empresas do setor elétrico. Inclusive, essa que eu estava mostrando para vocês aqui, que é a EG3. Olha lá. A EG3 é um dos ativos que está nessa lista do setor elétrico, que tem dado excelentes operações. Então, ele deu compra lá no ano de 2023, boa parte do ano. Depois fez algumas vendas. Depois volta para compras. E agora, janeiro de 2024, hoje dia 9, ele já está se preparando. Aliás, ele já entrou na operação, né? Ó, tem uma comprinha aqui sinalizada. Entrou na operação. Para depois, ele está marcando agora as vendas. Tá? Então, está comprado já. Ele precisa de duas máximas agora. A maior das duas últimas máximas para sair da operação. Então, ele compra pela mínima, vende pela máxima. Ele vende pela máxima, recompra pela mínima. Tá bom? Tá confuso? Se estiver confuso, comenta aqui com a gente. Bom, quero mostrar para vocês os resultados das empresas do setor elétrico, que a gente já fez esse estudo ano passado. Vamos analisar um por um para ver até a volatilidade do setor como um todo. Então, nós vamos analisar de 1º de janeiro de 2023 a 30 e 29 de dezembro de 2023. E eu quero que vocês prestem atenção numa característica que eu vou... A hora que estiver aparecendo aqui, eu falo para vocês qual é essa característica. Vocês vão ver já. Tá? Vamos lá. E depois eu mostro como é que nós vamos colocar isso no módulo de automação para funcionar. Tá? Vamos lá, então, pessoal. VDT Coin Stocks, operando a volatilidade da V3, operações de swing trade, veja bem, de swing trade, ou seja, operações que demoram alguns dias para se encerrar. Então, você precisa ter paciência e precisa esperar o movimento acontecer. Por isso, hoje nós temos a facilidade de contar com o módulo de automação que, a partir da última atualização, já é possível você fazer operações de swing trade. E eu estou testando isso aqui, já coloquei um ali, inclusive em conta real para fazer alguns testes já, tá? Para ver se ele pega a ordem direitinho e tudo mais. Mas vamos lá. VDT Coin Stocks, empresa do setor elétrico. O que eu quero levar em consideração com vocês aqui? Eu vou até tirar a minha câmera daqui para que vocês possam ver as informações. Foi considerado um período de 2 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. Claro que 31 não houve, então 29. Aqui também eu considerei, na hora de fazer o backtest, o custo de corretagem de R$4,90 por ordem, certo? Cada ordem. Mandou a ordem de compra, R$4,90. Executou a ordem de venda, R$4,90. Tá? Então, numa operação, você vai ter aí mais de R$9 de despesas, certo? Muito bem. Além disso, vai ter depois o custo da B3, né? Registro emolumentos, que é mais um percentualzinho aí. Tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos comparar. São vários ativos aqui. E eu coloquei na ordem crescente de resultados. Ou seja, o menor primeiro. Qual é a menor empresa que deu resultado aqui? Olha lá. É a que nós acabamos de olhar aqui. A EG3, a ação da EG3 foi a que teve o menor percentual de acerto. Menor percentual de acerto. Ela acertou 86% das vezes que fez a operação. Olha lá. Ao longo do ano inteiro, foram 50 operações, ou de compra, ou de venda. Aí não importa, né? Ela atua nas duas pontas. 43 delas foram vencedoras. Muito bom. Índice de 86%. Sete perdedoras, nenhuma operação zerada. Olha que interessante nós levarmos em consideração aqui, pessoal. Maior sequência vencedora. Sete. Ou seja, acerta bastante na sequência. A maior sequência perdedora. Duas. Olha só. Também ele erra pouco, né? Inclusive, quando ele erra pouco, ele erra em sequência pouca, né? O detalhe que eu sempre levo aqui, para a gente poder também ficar comparando, é a média de tempo das operações vencedoras é de um dia e onze horas. E a média de operações perdedoras, sete dias. Então veja, se você vai deixar isso para o teu robô fazer, mas vai ficar acompanhando, se você percebe que neste ativo aqui, nós temos uma média de operações vencedoras de um dia e meio, mais ou menos. E a média de operações perdedoras, sete dias, se você chegar em uma operação que está negativa com dois dias, você já sabe que seria bom você encerrar para não ter um loss tão grande, né? Então isso aqui também já é um indicador para a gente, ó. É um indicador. Veja, outra coisa que é importante a gente olhar aqui no número de operações, para a gente comparar com as outras que nós vamos ver já, tá? Então, média de tempo em operações, dois dias e sete horas, drawdown pequeno, 4,81, 4% do seu capital, certo? Considerando que nós fizemos 50 operações ao longo do ano, olha lá as taxas, ó, 490 reais de corretagem, tá? Está considerando aqui também, certo? Muito bem, essa foi a que acertou menos, hein? Vamos lá? AES Brasil, 86% de acerto. Fator de lucro, ó, aqui, ó, fator de lucro é importante também olhar, 9,1, payoff, 1,61, ó, 1,61. Pessoal, um payoff de 0,7, 0,8 já é bom demais, 1,61 é excelente, é alta performance, tá? Então, a ENG3, 1,61, 9,91 de lucro, 86% de retorno com drawdown de 4%. Olha só que curva de capital interessante, ó. Bem linear, né? O drawdownzinho tá aqui, pessoal, ó, é essa quietinha aqui, ó, esse aqui é o drawdown, ó, 4% do seu capital, tá? AES Brasil, fator de lucro, 9,98, 86% de acerto, payoff também 1,35, bom, né? 43 operações, 37 vencedoras, 5 perdedoras, 1 zerada, média de operação vencedora, 2 dias, média de operação perdedora, 7 dias, olha, o mesmo número apareceu. Número de operações, 43, a primeira foram 50, vai vendo esses números aqui, tá? Curva de capital, bastante interessante. Olha aqui o loss, ó, o maior loss foi aqui, tá vendo? Quer dizer, se nós temos uma média de loss de um tempo de 7 dias, quando chegar no segundo dia aqui, meu irmão, já a zero, né? Você sabe que a média é 2 dias e 18 horas de operação vencedora? Nesse caso aqui, 2 dias e meio, 3 dias e meio, 3 dias, tá negativo? Fecha a operação. O seu loss ainda diminui bastante, tá? Custo de corretagem tá aqui também. Energiza Brasil, em G11, olha lá, 88%, 50 operações no ano, servem os números, estão bem parecidos. Fator de lucro, 11 vezes, galera, o que é esse 11.26? É a relação entre ganho e perda, tá? É a divisão, é a razão entre as duas. Você vai ter 11 vezes mais acerto do que erro, né? Aqui, ó, quando você ganha, você ganha 11. 88%, payoff 1.54, média de operação vencedora, 2 dias, média de operação perdedora, 8 dias. Olha lá o indicador de novo aparecendo aqui. Drawdown, 5%, muito bom. A Equatorial, EQTL, papel excelente também. Fator de lucro, 15.52, 15 vezes e meia. Índice de acerto, 90%, 4 operações perdedoras só. Olha só que interessante, 42 no ano. O que vale a pena aqui? Média de operação ganhadora, 2 dias, perdedora, 7. Olha lá, mesma coisa. Deu 2, 3 dias, não deu ganho. Já encerra a operação, você diminui o prejuízo aqui, certo? Drawdown, pequenininho, 4,5%, muito bom. Se você reduzir esse número de operação de 7 dias para 2 na operação perdedora, esse drawdown vai ser menor ainda, tá? 90% de acerto. Semig, olha lá, fator de lucro, 3,27. Essa tem onde ela dá um pouquinho maior, porque ela dá umas quedas um pouco maiores, né? Mas olha lá, média de operação ganhadora, 2 dias, média de operação perdedoras, 10 dias. Ou seja, passou de 2 dias e 6 horas, você pode pensar em zerar. Fator de lucro, 3, 45 operações no ano, 91% de acerto. Bom, hein? Bom, semig também está interessante. Eneva, 91,67% de acerto, 60 operações no ano. Mesmo ativo, 60 operações no ano. Por isso que é duro você fazer isso na mão, né? Automatizando, você consegue fazer isso de forma mais tranquila. 5 operações perdedoras, 55 ganhadoras. Drawdown, 4%. Média de operação ganhadora, 2 dias. Média de operação perdedora, 9 dias. Veja que é muito similar quando você tem a média de operação ganhadora com a média de perdedora. Ou seja, passou de 3 dias no negativo, encerra a operação. Essa operação que deu o loss aqui, esse loss ia ser muito menor. Com certeza, o drawdown, percentualmente, ia ser muito menor também, tá? TRPL4, transmissão paulista, 21 fator de lucro, 91% de acerto. 3 operações perdedoras apenas, pessoal. Olha só que interessante. 48 operações, 44 ganhadoras, 3 perdedoras, 1 zerado. Média de tempo de operação vencedora, 2 dias. A média de tempo de operação perdedora, 5 dias. De novo, confirma aquele número lá. Drawdown, 3%, muito baixinho. Curva de capital, muito linear, muito interessante essa curva. Muito boa, né? Próximo aqui, Elet3. Olha lá, todos esses papéis aqui são os papéis que compõem o IEX, tá, pessoal? Índice das empresas do setor de energia elétrica. Fator de lucro, 14,79. 49 operações no ano, 91% de acerto, 45 certas, 4 erradas, 4 com loss, né? Nenhuma zerada, média de operação ganhadora, 2 dias e 5 horas, média de operação perdedora, 5 dias. Confirma o nosso número. Curva de capital, muito bonita. Olha só que drawdown, baixíssimo. Baixíssimo. 3,5%. Absurdo. Neoenergia, 91,84%. Boa, hein? 49 operações, 4 perdedoras apenas, 45 ganhadoras. Fator de lucro, 18. O payoff de 1,66, sensacional. Sempre, o estudo que eu estou fazendo aqui, independente de valor nominal da ação, estou trabalhando com mil ações, tá, pessoal? Para efeito de comparação só e didático, tá? Tá claro que se você for fazer as suas operações aí, você pode escolher fazer com 100, que é o lote mínimo e tudo bem. O percentual vai ser o mesmo, né? Eu estou falando com mil aqui para podermos ter uma base de comparação nível mil, tá? Base mil, certo? Então, 49 operações total no ano, 45 ganhadoras, 4 perdedoras. O drawdown muito baixo, 2% apenas, é muito pouco. Corretagem também está aqui, ó. Um pouquinho também, né? Em relação ao ganho. Tem uma perda? Tem, olha lá. R$1.250 é o prejuízo bruto, mas faz parte do sistema. Você vai ter loss. Mas o loss é muito pouco, né, pessoal? É muito pouco. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que na hora de automatizar, você consegue, inclusive, criar uma ordem oco. Então, o sistema não tem, via de regra, o sistema não tem stop loss. E nos estudos aqui, estão considerados esta condição de não haver stop loss, tá? Para a gente poder ser honesto com o sistema, seguir o que o sistema propõe. Então, ele tem uma regra muito inteligente, muito rígida de entrada e uma regra muito rígida de saída. E ele vai reposicionando essas entradas e as saídas à medida que vai fazendo a operação. No entanto, se você quiser se proteger, nós vamos criar uma ordem oco, tá? Dá para você fazer isso, beleza? Que é o que nós fizemos também já no VDT Quant para o dólar, certo? Via de regra não tem, mas nós criamos um stop de segurança, ó. Tá bom? Vamos lá. Neoenergia. 49 operações, já falamos, né? 91% de acerto. Drawdown, 2% só. A curva de capital foi bastante interessante. Dá um salto, depois lateraliza, dá outro salto. Deve ser essas operações mais longas aqui, né? Que ganham mais grana. Por isso que, às vezes, nesse sistema, ó, não é interessante você colocar um alvo fixo. Por quê? Porque se o papel vai subindo ou caindo e você está na operação, você tem a chance de ganhar mais na hora de fazer a operação. O stop de segurança, ok, tá? Mas olha aqui, ó. Essa foi uma operação muito boa, que deu bem acima da média. Payoff aqui, 1,66. Bem interessante. Média de dias, né? De tempo de operações vencedoras, 2 dias e 9 horas. A média de tempo de operações vencedoras, 7 dias. Confirmando todos os nossos estudos aqui. Próximo. Taesa, excelente empresa, inclusive boa pagadora de dividendos, né? 41 operações no ano, fator de lucro 16, índice de acerto 92%. Apenas 3 operações com loss no ano. Com loss ainda, foi um loss meio grande, né? Que foi, talvez, o maior deles aí. Média de operações no dia, em tempo, 2 dias ganhadoras, 6 dias as perdedoras, né? Drawdown, apesar desse loss grande aqui, apesar desse loss maiorzinho, o drawdown até que não foi tão grande, 6% do capital, né? Taxa de corretagem também nada muito absurdo, né? No ano. Beleza. A lupar, boa também, hein, pessoal? 93% de acerto, 15.06% o fator de lucro, 48 operações no ano, apenas 3 perdedoras. Maior sequência ganhadora, 14. Puxa, a gente já pensou? Se acertaram 14 operações em sequência, você fica feliz, né? Pode deixar o robô operando para você aí. E aí, olha lá, 2 dias de média de operação ganhadora para 10 dias de média de operação perdedora. Então, já confirmou que passou desse prazo aqui. Olhando isso aqui, você já pode dizer quando encerrar uma operação. Só por essa informação na maior parte dos ativos, você já consegue entender quando você deve encerrar a operação, né? Passou desse tamanho aqui, se tiver no loss, encerra. Isso aqui vai encurtar bem pequenininho aqui, ó. Mesmo assim, o drawdown foi pequeno, 4.93, tá? Muito bom, né? Maior sequência já falamos ali, 14 e tal. Qual é a próxima? CPFE, CPFE 3, 14,28 fator de lucro, 93% de acerto também, 48 operações no ano, 45 ganhadoras, boa. O payoff aqui não é tão dos melhores, ó, 0,95, mas a curva de capital é considerável, é interessante. E o drawdown, bem pequeno também, né? Média de operação ganhadora, 2 dias, média de operação perdedora, 8 dias. Maior sequência ganhadora, 20, olha que coisa absurda. Maior sequência perdedora, 1. Puxa, a cada 20 você erra 1, olha que beleza. Você fez 48, ó, 20 primeiras acertou, depois errou uma. Depois fez mais 20, errou mais uma. Depois acertou mais umas tantas aí pra fechar o ano. Olha que belezinha. Sensacional, né? Considerando também mil ações, tá? Aqui aparece o retorno de capital investido, 95% também, com essa curva de capital. Sensacional, né, pessoal? E a Aurem 3, olha lá, Aurem 3, também, fator de lucro, 45,8. Absurdo, absurdo, assustador até. Número de operações, 54. Vencedora, 51. Só errou 3. Média de operações ganhadoras, 2 dias. A média perdedora, 8 dias. Estou lembrando isso aqui em todas as ações, pra que vocês observem isso também nos estudos de vocês aí, tá? Drawdown, baixíssimo, 1% apenas. Retorno do capital, 102%. Legal pra caramba, né? Muito bom. Corretagem aqui, ok. Payoff, 2,69, bom demais. E a Serena. A Serena, ela é recente na bolsa, né? Mas olha lá, ela acertou todas as operações dela ao longo de 2023. Foram 5 operações, 5 operações certas. 100% de acerto. Maravilha. 1 dia e 4 horas é a média de acerto dessa empresa. Galera, eu fiquei assim, assustado no bom sentido, né? Surpreso com esses resultados aqui. Vou deixar também esse material pra que vocês possam baixar, se quiser. Pra que vocês possam utilizar, né? E fazer os seus estudos de forma mais aprimorada, mais calma, pra que vocês possam entender o sistema e tudo mais. Tá? E agora vamos lá pensar como é que nós vamos criar a automação dessa estratégia aqui para um ativo desse setor aqui. Vamos lá, vamos pensar em alguns aqui. Nós vamos fazer juntos aqui. Vamos lá. Então, o módulo de automação do Profit Chart agora permite, reforçando, né? As operações de Swing Trade. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, já que o sistema não tem, via de regra, ele não tem ordem, não tem Stop Loss, nós vamos pensar num Stop Loss aqui pra ele, tá? Então, vamos imaginar, vocês viram lá que a maior parte das ações do setor elétrico, o Drawdown foi em torno de 4%. Nenhuma teve mais do que 5% de Drawdown, né? Ou seja, a queda do capital. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma ordem Yoko pra que ela, ao entrar na operação, já coloque uma ordem de Stop Loss. Vamos lá na tela pra gente poder ver juntos isso aqui. Então, como é que eu faço isso? Nós vamos primeiro entrar aqui na aba Negociação e vamos procurar o editor de estratégia de negociação. Por que eu vou falar só da ordem Yoko e não do Trailing Stop? Porque não são todas as versões do Profit que tem o Trailing Stop, tá? As versões mais básicas não tem. Então, vamos falar só da ordem Yoko. E aí, como nós estamos falando de gráfico diário, você consegue no dia seguinte reposicionar o teu Stop, caso o preço vá subindo, você vai ajustando esse Stop Loss aí, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos abrir essa aba Negociação, Editor de Estratégia de Negociação, e eu vou criar uma nova, tá? Vamos criar uma nova aqui, cria no botãozinho de mais, vai abrir uma nova. Eu já tenho ela criada a minha aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar um Stop no sentido de percentual, eu coloquei percentual e eu coloquei 8%, tá? Então, ao entrar na operação, seja ela na compra ou na venda, automaticamente ele vai gerar uma ordem de Stop Loss com base em 8% do meu capital. Tá bom? E aí, você vai dar o nome que você quiser, eu dei o nome de Quantistox aqui, coloquei um offset aqui de 1, né? Não tem menos que 1, então eu coloquei aqui 1, tá? E não criei nada de Trailing Stop. Dá pra criar? Dá, mas eu vou deixar ela aqui normal, porque como é diário, você consegue posicionar no fim do pregão e tudo mais, tá bom? Criou, pessoal, percentualmente. Aqui você determina, tá? 5%, 6%, você que sabe. Vamos colocar 6% aqui, ó. Vou salvar? Pronto, ó. Vai salvar a estratégia Quantistox? Sim. Beleza. Ok. Pronto. Criei a estratégia de negociação para o meu Stop Loss. Lembrando que, via de regra, o sistema não tem Stop Loss. Nós estamos criando por um mecanismo de segurança, tá? O que é muito importante, aliás, tá bom? Vamos lá, então, agora criar a automação para ele. Módulo Estratégia de Automação. Você vai abrir aqui o seu módulo de automações. Aqui vão aparecer os grupos que você já tem, tá vendo? Eu já tenho um da BPAC aqui naquela conta que eu acabei de mostrar para vocês ali atrás, tá? A ordem está posicionada. Vamos criar uma outra. Outra automação. Em que conta? Olha lá, o Gabriel já habilitou a minha conta real ontem, Então, já tem, inclusive, ordem na conta real, que é do VDT Swing. Mas vamos criar no simulador para nós fazermos juntos. Então, eu vou selecionar a estratégia. Eu vou buscar o Quantistox. Tá aqui, ó. VDT Quantistox. Tá? Qual é o papel que eu vou buscar, pessoal? Vou buscar... Vamos pegar aqui qual é o setor de energia. A ENG11 aqui, ó. ENG11. Entendeu? Não vi o gráfico dela. Não importa. Eu estou montando a estratégia. A ENG11, periodicidade 1. O quê? Dia. Gráfico diário. Quantas ações eu quero? Eu quero mil ações. Então, cada ordem já vai me mostrar que eu preciso de mil ações aqui. E olha só o capital. 54 mil. 670. Tá? Eu preciso para comprar essas mil ações. Ah, ENG11 aqui é muito. Puxa, eu não consigo. Então, tá. Baixa para 200. Ok? Tem importância. 200 ações. Comece com pouco. Tá interessante. Ou 100. Você que sabe, cara. Põe aí 100 ações, 200 ações. Não importa. Tá bom? Estou no simulador. Trouxe o Quantistox. Eu vou colocar aqui o nome dele já. Então, eu vou colocar... Estou criando a estratégia para ENG11. ENG11. VDT Stock. VDT Quantistox. Pronto. Ok. A entrada vai ser na compra e na venda? Sim. Porque o sistema faz compra e venda. Ah, Henrique. Puxa vida. Eu tenho medo de trabalhar vendido. Legal. Vai lá e só coloca a compra. Você que sabe. Tá bom? Você que vai escolher aí. Certo? Então, vamos deixar a compra e venda. Modo de execução. Realizar envio de ordens no fechamento do candle. Limitar a execução ao fechar o candle ou atualização de posição. Isso é importante. Por quê? Porque não tem a movimentação lá? Então, deixa assim. Tá bom? A saída. Olha lá. Saída por estratégia OCO. Nós não criamos a ordem OCO de Stop Loss lá na estratégia de negociação? Então, eu vou buscar ela aqui agora. Olha lá. Quantistox. Lembre-se. Nós só criamos o Stop Loss. Por quê? Porque o gain tem a regra de saída. Né? Eu compro pelas mínimas e vendo pelas máximas. Vendo pelas máximas e recompro pelas mínimas. Tá? O que nós estamos fazendo aqui é só criar uma estratégia de Stop Loss. Tá bom? Tá bom? Tá dizendo aqui pra mim, ó. Sua estratégia já possui regras de saída. Caso você selecione uma OCO, as ordens de saída em sua estratégia serão desconsideradas. Ah, isso aqui eu não tinha visto. Olha lá. Tá vendo? Mas aqui no caso, nós não temos o gain, né? Na ordem OCO. Só temos o loss. Então, deixa assim, meu amigo. O risco. Não vou deixar nada aqui. E segurança. Em caso de falha na execução, desativa a estratégia. Deixa aqui porque não tem outra opção. E em caso de ativo entrar em leilão, não faz nada. Beleza. Tá aqui. Ok. Vamos criar? Tá tudo certinho? Beleza. Criar estratégia. Pronto. VDT Quant Stocks. A Engie 11, gráfico diário, está pronta para a execução. Eu vou mandar executar e vou no botãozinho detalhes aqui e vamos ver como é que ela está. Olha lá. Pronto. Ela já está pronta para ser executada. A partir de agora, a hora que sinalizar aqui, fechando por exemplo hoje, se fechar desse jeito que está agora, ele vai posicionar uma ordem de compra na menor das duas últimas mínimas. Qual é? É essa aqui. Então, amanhã tem que aparecer uma ordem aqui. Logo na abertura do pregão. Uma ordem de compra. De quantas ações? De 100 ações. Se entrar na operação, ele vai colocar uma ordem de stop loss 6% abaixo do meu ponto de entrada. Tá aqui. Vai aparecer uma ordem de venda nessa região aqui. Com 6% de prejuízo. E o stop gain, ele vai buscar pelas máximas. Certo, pessoal? E caso não aconteça a entrada, o que ele faz? Reposiciona a ordem no dia seguinte. Reposiciona a ordem no dia seguinte. Até ele conseguir pegar essa entrada. Tá? É assim que funciona o VDT Quant. É assim que funciona o máximas e mínimas, né? Como vocês queiram chamar. Tá bom? Então, já está lá na tela. Quem já viu ali, né? Vamos ver de novo. Olha lá. Está lá na tela. A ordem está posicionada. Então, agora, se pegar hoje, talvez não pegue mais. Se caso não aconteça a entrada aqui amanhã, ele vai reposicionando essa ordem e vai depois mudando até pegar. Se não pegar, vai chegar uma hora que o preço fecha dentro daquela região das bandas, ele desarma a operação. E aí ele espera um novo fechamento acima ou abaixo para poder montar a sua ordem de novo. Tá bom? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse sistema, VDT Quant Stocks, eu vou deixar para que vocês possam testá-lo até o fim do mês de janeiro. Tá? Hoje é dia 9. Eu vou criar aqui um script dele para que vocês consigam baixá-lo, instalar no seu ProfiShark e testar durante alguns dias até o fim do mês de janeiro. Topa? Legal? Então quem quiser, já dá uma curtidinha aqui, o link vai ficar na descrição do vídeo, vocês vão entrar num formuláriozinho lá, vão preencher três ou quatro informações para mim, vão concordar com o que está marcado ali, tem que ler e concordar. Se você concordar, você vai baixar esses estudos que eu fiz, vai baixar essas regras do material e também o indicador para você usar por vinte e poucos dias aí. Se você não concordar, vamos para a próxima e a gente se vê num próximo momento aí. Tá bom? Beleza? Faz sentido? Então tá. Se você tiver dúvida em relação à montagem da sua ordem oco ou a montagem da automação para o robô lá, faz o seguinte, eu vou deixar aqui no link também, na descrição, aliás, um link de uma agenda para você marcar um bate-papo online. A gente entra numa reunião aqui numa webconferência e eu ajudo vocês a configurarem isso de forma individual. A gente faz isso cada um separadinho, para cada um ter a sua privacidade, tá bom? É só vocês quererem, eu vou deixar o link lá. Entrou, marca, nós temos meia hora para conversar e ajustar isso aí, tá bom? Conversando de outras coisas também, se quiser falar de bicicleta, de triatlon, a gente fala do que for. Tá bom, pessoal? Valeu? Então é isso, um grande abraço, espero que vocês tenham entendido o funcionamento do sistema. Caso tenha ficado alguma dúvida, todo o material está descrito muito claramente ali em texto, você vai ler algumas vezes, você vai entender, tá? Às vezes eu vou falando aqui, olhando para o vídeo, tenho outras preocupações, acabo falando muito rápido. Mas acredito que ele seja contraintuitivo, mas na hora que você entende a pegada dele, o que nós temos que trabalhar nesse sistema? É a volatilidade, então se ele rabiscar para cima e para baixo, é melhor para nós, em tendência de alta ou em tendência de baixa. A gente quer que ele rabisque, né? Numa direção, mas que ele rabisque. Rabiscando, a gente pega, sai aqui, pega embaixo, sai em cima, tá bom? Ou pega em cima e sai embaixo, no caso da venda. Beleza? Qualquer dúvida, manda aí para a gente o comentário e também lá, marca a reuniãozinha e nós batemos um papo ao vivo aí. Feito, galera? Grande abraço, então fiquem com Deus. Aproveitem para testar o indicador ao longo desse período, até o fim de janeiro. E depois, se tudo correr direitinho, a gente vai testar aqui também, vai colocar para rodar. Se tudo funcionar perfeitamente, vocês vão ter uma novidade aqui dentro da própria Nelógica para vocês assinarem também esse material, tá bom? Valeu? Valeu, então. Fiquem com Deus. Que a semana continue excelente. O Ibovespa consiga subir aí bastante. E as nossas ações todas vão indo para o alto. Certo, galera? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.